Todo dia, tudo dia, carnaval, nada aí já é assim E gente, não tem que a noite, é calor, se entende, não tem que E não há, para ser tão bonita, para ir do cascita, é uma festa de amor E vem aqui, vem a papo até mim, aqui no Cientéia, me jura da cor Atenção de moleiros, solta o voz E vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui No Brasil, brazou aئa E dia, um dia, um dia, carnaval, nada aí já é assim E gente, não tem a noite, é calor, se entende, não tem que Vem aqui, não há, para ser tão bonita, para ir do cascita, é uma festa de amor E vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui E venha espantar essa flor Meu pai é o povo, eu sou o povo Meu Brasil, acho a Rai-Bá É na Bahia do Néu Meu Brasil, acho a Rai-Bá 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 É na Bahia do Melhor Carnaval Meu Brasil, acho a Rai-Bá É na Bahia do Melhor Carnaval Meu Brasil, acho a Rai-Bá É na Bahia do Melhor Carnaval Meu Brasil, acho a Rai-Bá É na Bahia do Melhor Carnaval Vai, vai, vai! É só as antigas! É só as antigas! E quando a na glória Malha fria E quando a parecida Aparecia E quando a na glória Malha fria Alegrina E quando a na glória MareRA E quando a na glória Se você não é nada assassina, tudo será verdade O que será que te morra separado Vai se virar, para que o sangue mata Vai se virar, para que o sangue mata Mas nunca é demais, a quantidade de dia Para o homem vivido Mas vem a lua nos seus olhos com de prata Vai se virar, para que o sangue mata 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 E se mais muito esperado, já me espera no seu coração Mas por isso vai se rimar, para do seu medo Vai se rimar, para do seu medo Para não pede mais a multidade de amor Para o homem que eu me井 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai ver a lua com seus olhos completamente Vai, vem, 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 vem Vai, vem, 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 vem Vai, vai, vem E o que a merda hoje, a grava de bota na sala querida E os seus olhos de braça, porque agora não é de caralho Eu vou com vocês, meu amigus Quando eu falo alegria, alegria, vocês fazem rei Quando eu falo alegria